E hoje à tarde, o novo comandante da cidade vistoriou as principais unidades de saúde e escolas municipais de Mongaguá. Foi a primeira ação de Rodrigo Casabranca à frente da Prefeitura de Mongaguá. Acompanhado de assessores e vereadores, ele visitou hospitais e escolas. Primeiro foi ao pronto-socorro central. Percorreu corredores e salas de medicação. A acomodação dos medicamentos no chão, falta de leito, falta de colchão, a pintura em péssimo estado, o banheiro muito ruim. A gente vai ter que dar uma mexidinha naquele pronto-socorro sim. Também vistoriou o hospital municipal, onde funciona o pronto-socorro infantil e duas escolas. Na primeira, o prefeito interino reclamou do acondicionamento de alimentos na geladeira. A merendeira garantiu que não falta comida. Eles comeram macarrão, carne moída e amôndega. Amanhã será carne, arroz e salada de beterraba. Sempre tem uma carne? Sempre. Nunca faltou nada. Essa escola municipal aqui tem 600 alunos. Aquela classe está vazia, porque três professores dos 23 que trabalham aqui estão de licença médica. Mas esse nem é o pior problema. A turma teve que ser liberada. O problema é que todos os estudantes desse colégio estão sem material escolar. E essa situação se repete em todas as escolas municipais de Mongaguá. As crianças cobraram do prefeito interino a entrega do kit. Segundo a nova administração municipal, algumas unidades de saúde da cidade têm remédios e insumos apenas para mais 10 dias. E merenda nas escolas, para uma semana. Além da prisão do prefeito eleito, Arthur Parada Prócida, e do afastamento do vice, o funcionário responsável pelo setor de compras também foi afastado, na operação Prato Feito da Polícia Federal. De acordo com o prefeito interino, um novo funcionário já foi contratado emergencialmente. O afastamento do funcionário não está deixando fazer a licitação que é para acompanhar diariamente os medicamentos, tanto quanto a merenda.